No primeiro sábado do mês de julho é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. A data é anual, mas o cooperativismo merece ser lembrado todos os dias. O poder de transformação que o sistema impulsiona tem significado ímpar. Somando forças na Cocari, os produtores conquistam melhores resultados no campo e crescem junto com a cooperativa. No mercado de trabalho, a Cocari gera milhares de empregos nas mais diversas áreas e setores, fazendo movimentar a economia local. As comunidades que acolhem a cooperativa são beneficiadas com a realização de projetos que refletem melhorias para toda a sociedade. A Cocari também desenvolve iniciativas em prol do meio ambiente, com ações que ajudam a preservar nossos recursos naturais. É, em conjunto, exercendo princípios e valores do cooperativismo que seguimos escrevendo essa história. Você vai plantar um trigo, que agora é o trigo, né? Você vai lá, tem a semente, a adubagem, os defensivos, tem tudo. Que nem aqui, eu sou de jandai, né? A lavoura, o trabalho é duro, né? Você chega lá, você sabe que é duro, né? Você já passa ali, já toma um cafezinho, o pessoal tá dando risada pra você, é uma satisfação, né? Sinto parte da família e pra mim tá ótimo, cada vez melhor. A cooperativa, tu tem uma confiança, sabe? E tu entrega tudo lá, tu fica descansado, tu não fica preocupado, assim que tu entrega. Porque aqui tem muito acima que compra, assim tu não conhece direito, a gente nem dorme de noite direito. A cooperativa não te entregou lá, tu tem a certeza que recebe, tu fica tranquilo. Tu compra os adubos, tudo adiantado, eu já comprei adubos pra 2024 da cocaria, ó. Eu dou graças a Deus que tem a cocaria aqui. Eu, pode passar, até que eu estiver plantando, eu não vou sair da cocaria. Só sair embora daí, mas eu não saio daí dela, não. Eu, pra mim, foi uma... caiu do céu. O cooperativismo está presente em tudo. E é por isso que devemos sempre reforçar a importância desse sistema de trabalho que gera tantos frutos. Porque cooperando, nós crescemos juntos. Cocari, sempre ao lado das famílias do agro.